Olá, pessoal! Boa noite! Eu aqui, então, com vocês mais uma vez. Hoje aqui, gente, olha, nessa praça aqui, maravilhosa, né? Esse parquinho gostoso aqui, bem próximo à minha casa, que eu estou. E a gente vai falar um pouquinho hoje, né, como sempre, né, sobre imóveis aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos. E hoje eu quero trazer para vocês um assunto muito importante, tá? Que é sobre o Disclosure. Então, eu quero que vocês, peço a vocês, então, que comecem a compartilhar esse vídeo, tá? Com seus amigos, familiares, para que todos venham, então, entender um pouquinho desse assunto aqui, que é importante para você que está pensando em comprar o seu imóvel, ou talvez você está pensando em vender o seu imóvel. Vou falar para os dois lados aqui hoje, tá? Tanto para o Sela como para o Buyer, tá? Tanto para quem está vendendo, como para quem está comprando. Esse assunto aqui é muito importante, então, cabe para os dois lados, tá, gente? Então, comece a compartilhar esse vídeo para mim, por favor, né, que você vai me ajudar bastante, né, em poder conseguir mais pessoas para poderem me seguirem, para pessoas também aprenderem mais um pouco sobre esse tópico tão importante, que é, né, adquirir o seu imóvel, né, Quer seja aqui, quer seja no Brasil, quer seja em Portugal, aonde quer que você vá, né, é muito importante você aprender sobre como você compra o seu imóvel, só como você pode vender o seu imóvel, né, de maneira eficaz, né, e também transparente, né, o assunto nosso hoje que vai ser sobre transparência, né, o disclosure, né, a gente ouve tanto falar filha nos Estados Unidos, né, Então, toda vez que a gente vende um imóvel, existe um documento chamado o próprio condition, tá, que é o documento que fala sobre a condição daquele imóvel, tá, que você está comprando. Então, ele nada mais, nada menos é um disclosure, né, é a transparência, é uma revelação que o dono tem para fazer para você sobre aquele imóvel. Então, tudo que ele conhece sobre aquela casa, ele precisa revelar para você, ele precisa dizer para você o que ele sabe sobre aquele imóvel, o que ele não sabe, ele não fala, logicamente, tá. Então, existem algumas declarações que é preciso ser feita, tá, e existem outras declarações que não é necessário se fazer, ok? Principalmente quando o dono não sabe, né, logicamente ele não vai fazer uma disclosure, né, É uma coisa que a gente sabe, né, a declaração já é o que a gente sabe. Mas existem dois fatores que é importante quando você está comprando seu imóvel ou vendendo seu imóvel, tá. Um deles seria o chumbo, tá, o LED painting. Então, toda casa que você compra aqui nos Estados Unidos, que a construção foi feita antes de 1975, 1986, você precisa, então, assinar o chamado LED painting, tá, que é o documento de chumbo, né, 1975, 1976, algumas pessoas, 78 para trás seria o mais preciso, tá, para você assinar esse documento, ok? Então, se a casa está construída em 78 ou para trás disso, né, ou antes disso, você precisa assinar esse documento. Tem aqueles que assinam quando a casa ainda é nova, né, uma new construction ou talvez uma casa de 2005, 2015. Tem uns que assinam ainda, mas não é necessário assinar, tá, é obrigatório para casas de 1958 para trás. Então, o LED painting, que é o chumbo, ele é uma obrigação do Sela te fornecer, né, e você tem que assinar sabendo que você tem, né, foi entregue para você aquele documento e que o dono não sabe se existe o chumbo naquele imóvel ou se não existe, tá? Claro, tem aqueles imóveis que o dono sabe se existe ou se não existe mesmo de verdade, né? Então, ele vai ter, vai te notificar e você vai assinar dizendo que você aceitou aquela condição, certo? Um outro fator também importante que você precisa saber e que o dono, ele precisa te notificar é sobre o esgoto da casa, tá? Então, quando o esgoto, ele é privado, o dono, ele tem que te dar o certificado de que passou o sistema para você poder fechar no imóvel. Mas antes disso, é necessário que o dono te fale, né, o corretor, ele vai colocar na listagem da casa se aquela casa tem esgoto privado ou esgoto da cidade, tá? Então, isso aí é um disclosure que o dono do imóvel, ele tem que fazer, é obrigatório, gente, não pode passar. Então, o chumbo e o esgoto, tá bom? Mas existem alguns adicionais, né, disclosures, né, que seria a declaração, né, a revelação do céu sobre aquela casa, que é opcional. Então, tem coisa que é opcional, você não, o dono não precisa te falar se você não perguntar, tá? Mas se por acaso você vier a perguntar, o dono, ele precisa, né, te dizer a verdade. Então, somente a verdade, ele não pode ocultar nada de você, ou ele não pode omitir, ele não pode mentir para você também. Se ele sabe de algo e ele não te revela aquilo que ele sabe, ele pode ter grandes problemas lá na frente. Então, se daqui a uns anos você descobre, você perguntou para o dono daquele imóvel se entra água no basement e ele teve uma experiência de que entrou água no basement um tempo atrás e ele não te fala a verdade, e se depois que você encontrar aquele imóvel, toda vez que chover, entrar água naquele imóvel, você certamente pode levar esse caso para a corte, né? Primeiramente, você leva para o dono do imóvel, né, procura o corretor ou o dono do imóvel para poder discutir com ele sobre esse assunto e ver se consegue finalizar em algo. Ou talvez, se nada for resolvido assim, então será levado para a corte, tá? Então, existem alguns tópicos, né, algumas coisas que precisam ser declaradas, outras não precisam ser declaradas. Como, por exemplo, existe também uma situação muito frequente, às vezes aqui nos Estados Unidos também, é de tanque de óleo que antigamente era enterrado no quintal das casas. Então, quando existe, hoje em dia não existe mais ele, não se existe mais isso. Então, nas casas muito antigas demais, às vezes existem o tanque que foi enterrado e o dono comprou aquele imóvel sabendo que tinha aquele tanque enterrado, então é caro poder desenterrar aquele tanque, então por isso tem que ser feita essa declaração, tá? Assim também tem como a idade do telhado, né, a idade também do furnace, tá? Que é o sistema de aquecimento da casa, tá? Se ele sabe se está funcionando de acordo, se não está funcionando de acordo, se o rir da água, né, o aquecedor de água, a idade dele, ou se, por acaso, ele sabe de algum vazamento na casa. Então, o ar-condicionado, ele funciona ou não funciona? Por exemplo, vamos dizer que esteja no inverno, né? A gente está no inverno e sabe que quando a gente liga o ar-condicionado no inverno, ele não vai funcionar. Por quê? Porque está tão frio lá fora que você não vai conseguir detectar se o ar-condicionado está funcionando de acordo, se não está, esfriando a casa suficiente, se não está, porque está frio, então você não consegue. Então, todo o espetor, quando ele vai na casa, inspecionar a casa, se for no frio, ele nem liga, porque não vai funcionar, tá? Então, quer dizer, são coisas que têm que ser verificado antes de você, quem sabe, às vezes até antes de mandar uma oferta, você faz essas perguntas, né? Então, para isso que existe, esse documento aqui, são várias páginas, tá? E esse documento é um documento que muitos donos de imóveis, eles preenchem para poder entregar, então, para o novo dono. Então, tudo aquilo que realmente é verdade, ele vai colocar aqui, o que ele não sabe, ele vai colocar também, dizendo que não sabe, tá? Então, dessa forma, ele se protege e muito, né? E você também, de qualquer forma, você comprando imóvel, você está comprando imóvel que você está vendo ali, assinado pelo dono da casa, o que ele disse sobre aquele imóvel, então, ninguém melhor do que o próprio dono, né? Que já mora naquela casa 5, 10 anos, ele sabe muito bem os defeitos daquela casa, ele pode dizer, né? O que ele sabe, o que ele não sabe sobre aquele imóvel, tá? E por aí vai, é o mofo também, que é algo muito importante, se ele sabe sobre o mofo, às vezes, é claro, já tive situações em que eu vendi um imóvel, a gente fez a inspeção e foi descoberto o mofo, mas o dono nunca soube que existia mofo naquela casa, principalmente quando o mofo, ele dá no Eric, né? Lá em cima, na casa, onde talvez não tenha acesso, né? Um acesso muito escondido, que ele quase não vai, então, quer dizer, fica escondido, então, às vezes, o dono não vê, tá? Então, é para isso que se faz também a inspeção para você poder descobrir, né? Essa eventualidade, né? Coisas que podem estar existindo na casa e que, muitas das vezes, o dono não está nem escondendo de você, ele realmente não sabe, tá? Então, são várias situações, são várias coisas numa casa que você precisa saber, muitas das vezes, para poder, então, prosseguir com a compra ou não prosseguir com a compra, tá? Então, é por isso que você, é importante você perguntar ao seu corretor o que ele sabe sobre aquele imóvel, ou o que ele pode descobrir sobre aquele imóvel, né? O corretor, ele pode ligar para o outro corretor, né? O corretor da casa, no caso, que vai perguntar ao dono do imóvel o que ele sabe sobre aquele imóvel. Então, se você tem uma pergunta específica sobre, por exemplo, água no basement, né? Já entrou água naquele basement? Então, se há algo que você não vai querer lidar no futuro, então é algo importante para você perguntar, tá? Por exemplo, eu já tive clientes que trabalham com construção e ele falou comigo, falou comigo, ó, Márcia, não me importa porque eu sei arrumar essa fundação, então, para mim, não é problema. Eu já trabalho com isso, com fundações de casa, então, para mim, não tem problema. Então, eu posso comprar essa casa que eu depois arrumo essa fundação. Então, quer dizer, nem todo cliente é igual a todos os clientes, né? Então, para algumas situações, para alguns clientes, é importante. Já para outros clientes, às vezes, não é tão importante assim, ele não esquenta a cabeça, tá? Já tive situações também, que é válido também lembrar aqui, ressaltar, de esgoto da rua para casa, tá? De acontecer também do esgoto da rua, ele está fechado, ele está blocked, né? E a água não está fluindo muito bem, então, ele teve que mandar alguém da cidade, né? Trabalha com o desdobrimento de cano de rua, para poder vir na casa e desdobrir aquele cano, né? Então, não é algo tão simples assim. Dá para ser feito? Claro, dá para ser feito. Então, tem situações que o comprador compra sabendo, como tem situações também que pode ser que ele compre sem saber, né? E aí, talvez, tenha grandes problemas, né? Então, gente, esse disclosure que eu acabei de falar com vocês, né? Essa transparência, essa revelação que o dono precisa fazer para você, são de coisas, de defeitos da casa, né? São materiais, né? Defeitos. São material theft, e não sobre uma casa. Então, essas situações, elas precisam ser vistas, tá? É muito importante. Por isso que a gente fala sempre, né? Sobre a inspeção, né? O quão importante uma inspeção, ela pode ser quando você está comprando o seu imóvel, tá? Agora, existe uma situação que eu me deparei essa semana, que passou agora, que foi muito assim... Quer dizer, segunda vez que eu me deparo com uma situação dessa. A primeira vez, já tem um tempinho atrás, né? Eu estava vendendo uma casa, e na casa teve uma situação de morte na casa, né? Então, foi uma situação bem difícil, eu era a corretora do imóvel, e eu fiz o disclosure, né? Eu fiz a declaração do comprador de que houve esse acontecimento na casa, e o comprador, ele não teve nenhum problema com isso. Ele aceitou numa boa, amou a casa, quis comprar aquela casa de toda forma, então, pra ele não fez diferença. Ele comprar aquele imóvel com aquela situação tendo acontecido, e na verdade, naquela situação ali, foi em menos de seis meses que tinha acontecido aquele problema, né? E a tragédia, né? A tragédia é muito grande. E o comprador, ele fechou a casa, ele é muito feliz, satisfeito, né? A dona da casa vendeu, porque não queria mais viver naquele imóvel pela situação que aconteceu, né? Então, quer dizer, foi um final feliz, né? Tanto o Sela que saiu da casa, ele não quis mais ver aquela casa, porque era muito triste, muito marcante pra eles, né? Ter vivido naquela casa, com aquela situação, e agora, continuar morando naquela casa, aquela situação, era muito triste pra eles. Então, eles precisaram vender aquela casa, e o comprador que comprou aquele imóvel, entrou pra aquela casa muito feliz, satisfeita, né? Mesmo sabendo, mesmo sabendo da situação, ele não se importou. Agora, eu me deparei agora com uma situação, gente, bem diferente, até mesmo porque a lei muda bastante aqui nos Estados Unidos. E foi uma situação de uma casa, que eu vendi agora essa semana, em que existiu uma morte na casa, tá? A gente descobriu, foram três dias antes do fechamento, três a quatro dias antes do fechamento, que existiu uma morte naquela casa. O comprador, na verdade, eles nunca, nunca vieram me dizer que teriam problema com esse tipo de coisa, né? Então, a gente nunca soube que aquela casa teria esse problema, o que aconteceu. Então, nunca ninguém comentou isso pra gente. Então, nem sequer o dono do imóvel, e nem sequer a corretora do imóvel comentou com a gente, tá? Então, o que acontece? A gente veio descobrir, então, que aqui em Massachusetts, não é obrigatório o dono revelar pro comprador o que aconteceu naquela casa. Olha que situação, gente. Então, eu me coloquei no lugar do comprador, como também me coloquei no lugar do dono do imóvel, né? Difícil pra amplas as partes, né? Pro dono, pra revelar que dali, poder relembrar toda a situação, muito difícil, tá? E pro comprador, logicamente, comprar aquele imóvel, sabendo que ela tem esse problema de que não conseguiria viver numa casa naquela situação, e ela se deparar três dias antes do fechamento, porque ela descobriu, né? Porque alguém falou pra ela, ela encontrou com alguém, e essa pessoa conhecia o dono da casa e comentou com ela. Então, a gente tava com um problema muito grande, gente, sobre isso, tá? E corremos atrás, corremos atrás, eu fui atrás do advogado, tava fechando a casa, fui atrás também de algumas pessoas que trabalham com isso há 40 anos já, e ninguém tinha muita informação sobre esse assunto, porque é algo, gente, que quase não acontece com tanta frequência aí, né? Então, eu mesma trabalhando com isso aqui há 19 anos, foram dois casos que eu tive, né? E engraçado que um lidando com o cela, né? Com o dono da casa, e agora lidando com o comprador, né? Eu tava nos dois lados, né? Então, essa cliente, ela infelizmente descobriu isso no domingo à noite, ela me ligou então, me avisando. Pra poder, então, a gente descobrir isso de domingo à noite, até na quarta-feira, quando era o fechamento dela, ficou muito apertado, ficou muito difícil, e ficou muito em cima também. Então, eu quero fazer esse vídeo pra vocês aqui, pra alertar todos vocês, né? Que estão aí comprando o seu imóvel, tá, gente? Que, como é importante pra vocês perguntarem, tá? Então, se pra você é difícil encarar uma situação dessa, então eu diria, quando você vier pra mim pra comprar um imóvel, ou pra qualquer corretor, fale pra ele quais são as suas fraquezas, tá? Ah, Márcia, eu jamais eu conseguiria entrar numa casa em que veio a falecer alguém. Então, eu vou saber, já de antemão, que você tem esse problema. Então, vai ser algo que eu vou estar pesquisando pra vocês, aquele imóvel que a gente tá vendo, ou que o imóvel que você gostou, que você fez, vai mandar uma oferta, se aconteceu aquilo naquela casa, tá? Pra que a gente não tenha problemas como, por exemplo, aconteceu com essa cliente. Que nada foi notificado pra mim, né? E nem pro advogado dela, e nem pra ninguém, né? Nem o esposo dela, na verdade, sabia, tá? Até o esposo ficou surpreso com a reação da esposa, depois. Então, quer dizer, foi uma situação muito difícil pra lidar. Logicamente, eles acabaram fechando no imóvel, porque o esposo não tinha nenhum problema quanto a isso. A esposa, sim, né? Mas a esposa acabou aceitando o fechamento do imóvel. Eles vão reformar aquela casa, e vão ficar muito felizes lá, se Deus quiser, né? E, na verdade, pra ela foi, assim, muito triste. O fechamento foi, pra mim, assim, muito diferente, tá? Porque ao invés de eu ir pro fechamento feliz, né? Eu estava ali querendo estar feliz com eles, mas, na verdade, eu via o semblante, principalmente dela, né? Ele tava muito feliz, mas ela muito triste com a situação, né? De ter sido uma compra daquele tipo. E o engraçado que a gente descobriu também, foi que o dono, né, ele não precisa fazer essa declaração pro comprador. Então, por mais que eu perguntei ali, que eu perguntasse depois que eu descobri, ele não podia revelar mais. Ele não queria, ele tem direito dele a não fazer essa declaração. Entendeu? Então, olha que situação é um impasse, né, grande, que a gente acabou entrando ali, simplesmente porque a gente não perguntou lá atrás, né? E, detalhe, se a gente tivesse perguntado também lá atrás, pode ser que também ele não falaria. E se ele não falasse, a gente cairia na mesma situação no final, né? Então, quer dizer, é algo, mas se por acaso ela tivesse perguntado lá atrás, bem no iniciozinho, talvez teria mais chance de ter mais tempo pra poder pesquisar mais sobre aquele imóvel, né? E perguntar, por exemplo, os vizinhos. Então, uma alternativa muito boa pra vocês também, que tá pensando em comprar e tem esse tipo de problema, é bater na porta do vizinho e perguntar. Porque um vizinho, gente, ele vai te falar, tá? Agora, eu falei pra ela assim também, olha, por que você não vai na polícia? Vai lá na polícia, né, da cidade e pergunta sobre essa questão, se morreu alguém lá naquela casa. Porque se morreu, eles vão, acho que vão te falar, né? Porque você vai falar que você tá comprando aquele imóvel, que você vai tá morando ali, então você precisava saber, né, o que que tinha acontecido naquela casa, ou se aconteceu alguma coisa. Engraçado que ela foi na polícia, tá? Naquela cidade, perguntar e, pra minha surpresa, eles não disseram, tá? Eles não podem revelar o que aconteceu naquela casa. Então, eu fiquei assim, muitíssimo surpresa, tá? Com esse aprendizado, né, na verdade. Pra mim foi assim, eu fiquei assim, realmente, num impasse muito grande, sabe? E pra mim foi muito difícil. E numa situação em que eu queria ajudar a cliente, eu ia até sem poder ajudar, porque eu não tinha informação de verdade, eu não tinha informação, né? E não poderia forçar, apesar de ter feito, de ter forçado, tentado forçar o corretor, né, do outro lado, e dela forçar o cliente dela a revelar o que tinha acontecido ali, E aí, ela, eles se negaram a revelar o que realmente aconteceu. Então, no final, eles disseram, não, Márcia, depois de tanta pressão, né, eles falaram, aconteceu, sim, aconteceu uma morte na casa. Mas não disseram que tipo de morte foi, né? Foi uma morte que ele veio a falecer de repente, ou tinha uma doença e morreu, ou ele era um idoso, ou ele se matou lá dentro. Foi um suicídio, né? Que tem situações que é um assassinato, tem situações que, né, realmente um suicídio mesmo. Então, são situações de tragédias, né? Então, eu, ao meu ver, eu até achava muito que, no que no passado era, se era uma tragédia, você tinha que fazer essa declaração pro comprador. Só que agora, a lei tem mudado, né? Então, agora você não precisa mais fazer essa declaração, tá? Então, eu quero, então, passar essa informação pra vocês, porque eu acho que é muito importante, por eu ter vivido essa experiência com essa cliente, de poder ver ela passar por isso, né? E, infelizmente, já com um depósito de 20 mil dólares na frente, já pra fechar naquele imóvel em 3, 4 dias, já não teria mais chance de sair daquela compra sem que ela perdesse aquele depósito, infelizmente, né? Agora, se talvez tivesse visto isso há bem mais tempo antes, talvez a gente teria chance de ter resolvido, né? De saber que alguém morreu, então sai fora logo da compra. Ou talvez, mesmo que ela viesse a perder algum depósito, mas que fosse um depósito pequeno, por exemplo, de mil dólares, dois mil dólares, que não seria tão difícil assim. Mas 20 mil dólares seria algo muito mais complicado do cliente perder. Então, por isso que eu venho aqui hoje alertar vocês, né? Principalmente vocês da comunidade aí, gente, que às vezes muita gente compra no seu imóvel, sem saber como fazer, sem pra onde começar, ou que perguntar até mesmo. Então, tá aí pra vocês essa informação que eu achei de grande valia, tá? O mercado imobiliário, a gente tá sempre aprendendo, né? A gente como corretor, a gente sempre aprende, né? E vocês também aprendendo com a gente, né? Então, é isso aí. Foi um aprendizado que eu tive essa semana, tá? De um cliente que fechou no imóvel, que não foi declarado, não foi falado, né? Pra nós, profissionais, tanto pra mim, como pra advogado, sobre essa situação, né? Que ela teria esse grande problema. Então, infelizmente, fechou um imóvel em que teve esse problema e que nada a gente pudesse fazer mais, porque já tinha passado muito tempo, tá? E a lei aqui, gente, a lei aqui na Massachusetts é bastante rígida, tá? Então, se eles falam que não pode falar, é porque não pode falar. E a corretora do dono do imóvel, ela precisa obedecer, né? O que o dono do imóvel pede pra ela fazer. Então, ela disse, não fala, então ela não pode falar, tá? Agora, se ela tivesse falado, fale, pode falar. Aí sim, ela poderia fazer a declaração e todo mundo saber da situação que tinha acontecido. Mas, infelizmente, não foi o caso aqui, né? Então, eu quero poder passar pra vocês essa informação. Porque, quem sabe, você cair, né? Pensando em comprar o seu imóvel, você talvez tenha um problema desse, né? E você não conseguiria nunca viver num imóvel que tivesse acontecido uma tragédia dessa. Então, pra que não venha a acontecer isso com você, já estou fazendo esse vídeo pra vocês aprenderem sobre isso. E, gente, perguntem. Vocês têm chance de perguntar, tá? Tudo sobre o imóvel antes de você comprar, antes de você até mesmo fazer uma oferta naquele imóvel, tá? Então, tá aí, né? Esse vídeo pra vocês, então, gravado. Peço pra vocês, então, compartilhar esses vídeos com seus amigos, familiares. Pra que vocês, então, possam, né? Ajudar outras pessoas também a fazer, né? Uma decisão, né? Uma compra de um imóvel que é tão importante, da melhor forma possível. Tá bom, gente? Então, tá aqui, então, eu, Márcia Peçanha, mais uma vez. Mais um live com vocês no Instagram, no Facebook. Também no meu canal do YouTube, tá? Márcia Peçanha, Peçanha com dois S's. Também estou lá no TikTok. Então, se você quer me seguir lá também, comece a me seguir lá também, tá, gente? Então, pra você que tá aí no Facebook e não está no Instagram, comece a me seguir também lá. Porque eu sempre trago pra vocês informações valiosíssimas sobre compra e venda de imóveis aqui nos Estados Unidos. E é isso aí, gente. Muito obrigada, então, por estarem comigo aqui nesse live de hoje. E eu, então, aguardo vocês, então, na próxima semana. Uma boa noite a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.